E olha, hoje nós estamos recebendo no Cidade Verde Esporte um momento simbólico para um clube do Nordeste. Eu falo do Fortaleza, o tricolor do PCI, que tem mais de 40, não é brincadeira, 40 mil sócios torcedores. Você imagina um clube, o cara não está tendo jogos do Fortaleza agora, mas o cara vai lá e paga mensalmente a taxa para manter o clube, ajudar o clube. Isso é bacana demais. E se compara a Palmeiras, a Flamengo, o Fortaleza que fez um calendário para 2023 e dar inveja. É a maior campanha da história do clube. E sabe quem está aqui? Com a autorização da diretoria do Fortaleza, o presidente da embaixada oficial do Fortaleza aqui no Piauí, o Adriano Alencar. Não é torcida organizada não, é embaixada mesmo. São várias espalhadas pelo Brasil. Adriano, obrigado pela presença conosco aqui. Eu te agradeço, Everde. Que sucesso é esse do Fortaleza, hein, meus amigos? Olha, só para o torcedor que está me assistindo, que é tricolor do PCI, aliás, você veio falar para a colônia cearense que reside em Teresina, especialmente para os torcedores do Fortaleza que estão ligados nesse momento no Cidade Verde Esporte. Fala só o calendário do Fortaleza para 2023. O que foi que ele ganhou para 2023? Foi o que ele conquistou? Vamos falar o que a gente conquistou em 2022. Foi tetracampeão cearense. Classificamos nas oitavas de final da Libertadores da América. fomos bicampeões invictos da Copa do Nordeste. Terminamos em oitavo lugar no Campeonato Nacional. Mais uma vaga para a Libertadores em 2023. E ficamos em quartas de final na Copa do Brasil. Realmente foi um ano de 2022 que a torcida do Fortaleza só tem motivos para comemorar. E vislumbrando em 2023 que vai ser o maior orçamento da história do clube. O maior orçamento da história do Nordeste. Quanto? Mais de 220 milhões de reais. Meu amigo. Vai ser o orçamento do Fortaleza para a gente fazer um bom time em 2023 e manter esse bom momento que o nosso clube está vivendo. Será que o torcedor do Ceará que está assistindo agora o Cidade Verde Esporte e ouviu isso de você ainda está ligado no Cidade Verde Esporte? Ligou ou está de cabeça inchada? Deve estar de cabeça inchada. Olha, você é presidente da Embaixada do Fortaleza. São quantas pelo Brasil? Olha, hoje mais de 18 Embaixadas oficiais no Brasil. E aqui no Piauí eu tenho essa responsabilidade de carregar o nome do Fortaleza. Como você falou, a Embaixada é um movimento legítimo do clube. Nós somos oficiais. A gente está aqui com a camisa do Fortaleza com a logomarca do Leão 1918 que é uma marca própria patenteada pelo clube. Essa camisa que eu estou usando aqui é uma camisa da Embaixada. Então, se você que é cearense, que mora aqui no Piauí, que torce pelo Fortaleza ou simpatiza com o Fortaleza, a gente quer lhe convidar para se comunicar com a gente, para você ter essa comunicação. É muito fácil. Você tem Instagram? Entre aí no arroba Leões do Piauí. Lá vai ter todas as informações de onde a gente se encontra, os jogos que a gente combina para assistir juntos. Então, a gente conseguiu juntar uma boa quantidade de torcedores aqui no Piauí. E aproveitando a audiência do seu programa, sábado agora, Herbert, dia 3 de dezembro, a gente vai fazer uma grande confraternização no Rio Puti Hotel. Ao meio-dia vai ser uma feijoada, tudo incluso, bebidas, cerveja, refrigerante, tudo por um preço único e você vai ter direito. Então, se você é torcedor do Fortaleza, não conhecia a Embaixada, quer se aproximar da gente, quer se aproximar do clube, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em lhe receber e tratar com carinho, o que é o que a gente faz aqui com os torcedores do Fortaleza que a gente encontra. A gente encontra o torcedor no shopping, meu amigo, se é da Embaixada, vamos fazer parte. Então, hoje tem muitos cearense morando aqui em Teresina ou no Piauí, né? Bom, você sendo cearense, já está há mais de 20 anos no Piauí, né? Falta só receber o título de cidadão, né? Piauiense ou Teresinense. Mas, enfim, quando você vê o futebol do Piauí nessa situação, o Fluminense organizando, sempre foi organizado. O River agora tentando novamente se reorganizar. O Flamengo está na segunda divisão. Autos na Série C. A gente poderia estar numa situação bem melhor. Você não acha, não? Verdade. Se você mora aqui, você vai para o estádio, não vai, Adriano? Vai, e o torcedor piauiense, ele gosta de futebol. É verdade. Ele gosta do espetáculo. Eu tive a oportunidade de ir para aquela final que o River esteve na Série D. Na Série D, com o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu fui para o estádio, tinha 40 mil pessoas ali, muito bacana. Mas, assim, o futebol é feito de pessoas e de dinheiro, né? Então, se não tiver dinheiro e gestão, o negócio não funciona, né? Não vai. Então, a gente, graças a Deus, tem uma pessoa que está à frente, que é o presidente Marcelo Paes, que hoje é um cara, um dos melhores dirigentes do Brasil. Então, isso deu respaldo ao que ele colocou em prática. E a gente está colhendo o resultado em campo, não é verdade? Pronto. Deixa o recado final aí para a torcida do Tricolor do Piscic ou Instagram, para poderem acessar lá. Eu vou agradecer, Herbert, pelo espaço, aproveitar a sua enorme audiência. O espaço aqui é democrático, você sabe, né? E convidar você, como a gente falou, você que torce Fortaleza, que goste do nosso clube, venha se juntar a gente, venha conhecer a nossa embaixada. Entre no Instagram agora aí, arroba leõesdopiauí. Lá você vai poder mandar uma mensagem, você vai poder ver quais são os jogos que a gente combina para assistir juntos. E participar agora, sábado, da nossa confraternização no Rio Putchotel. A gente vai fazer uma grande feijoada. Então, se você quiser participar, nos conhecer, vai ser um prazer receber. Está ok, Adriano? É, Beto. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.